Ai seu safado, diz que eu sou gostosa lá no tiktok Chega na minha porta e faz toque, toque, ai Hoje a noite toda vai ter toque, 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 toque Ai bebê É em cima de tu, neguindade, nós te fudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu vulgo malvado É bédico, fôsse, bédico, fôsse, bédico E se eu gostava tanto de você, de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei, tinha tudo a ter E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Ai que tá na zaga, eu vou ter que te empurrar Bebê, eu te prometo Era de verdade, como eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa na hora errada Você foi a pessoa certa na hora errada Bebê, eu te prometo Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior foda, o bebê trouxe tudo Porque sua amiga Minha fica de quatro que eu vou te dar uma botada Toma safada Basta rapidinho, transgúrgão, tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vá pro vá pro nos drelhinhos Vem devagarinho, é vá pro vá pro nos drelhinhos Vem devagarinho, é vá Vem devagarinho Vem devagarinho, é vá Vem devagarinho, é vá pro que eu reposso o teu ar Vem devagar Vem devagar, bafurando com os amigos da boca Vem devagar, as águas de pátio do plantão Eu sofri de novo, abo a brindar Ela quer um lança, escondendo robôs e proibindo a marinha taluca Se descobre que eu sou forte, ela joga com franza querendo brincar Vem cá As piranha me amam, daquele jeitinho As piranha me amam, daquele jeitinho Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão E senta com força, pede a louca Rasca tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta com o sistema Que eu tô no clima, rogerinho te excita Alô, alô, a pedido da firma, sarra, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de Robocop Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o pentão de Robocop E se esse foi, gostava tanto de você Tô bem, baile, baile, tô tentando te esquecer Se eu goste, já vai que nós dois Não sei que é tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Me hipnotiza, pisa, sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bens Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita, transa na cabeça Buh, 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 buh Não cá bem que vem, desperdita, t-っちゃ-ca Só frico room, menina Menina se envolve Buh, 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 buh Bicet, 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 bicetan Bicet, bicet, bais, bicetan Bup, bicet, bicetan Bicet, bicet, bicetan Bicet, bicet, bicetan Se querer se prega, de uma santa E o que sobe já rebeta Vou te mostrar Com carinha de uma vaga Vou te mostrar Com carinha Ele se pega, se não assaltar, o foguete já é aberto Ele se pega, se não assaltar, o foguete já é aberto Ele se pega, se não assaltar, o foguete já é aberto Minha fica adequado que eu vou te dar uma botada Toma safada Basta pedir transição, tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É papo, papo, delírio Vem devagarinho, é papo, papo, delírio Vem devagarinho, é papo, eu reposto teu amor Tu vem me abrindo do cano pra furando com os amigos da boca O cara das águas de parte do plantão vai sofrer, então vamos blindar Ela te dá um lasir escondido, robô se proibindo na vinha, taluca Se descobre que eu sou batida, ela joga a confusa querendo lutar Vem cá, lida Quem te forçou, tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do b-6 Ei, maridão Tropa do b-6 Tropa do b-6 Ninguém te forçou Eu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou ter resposte pro escapamento de estrada Alvinha fica de quatro que eu vou te dar uma botada Toma safada Basta rapidinho, tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vapo, vapo no trelinho Vem devagarinho, é vapo, vapo no trelinho Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Eu quero um papinho, um debochado 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 O que é isso? Food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm beating you up Girl, you chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me only, yeah Balança, balança, glocky, balança, balança, glocky, balança, balança, balança Bota pra cantar pra tu! Balança, balança, glocky, balança, balança, glocky Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Quando grava e bate forte, a gata quer jogar Ha ha, vai Pegasus! Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Bota a base rasteirinha Bota a base rasteirinha Bota a base rasteirinha Girl, I love you when we Do it turn you on, shorty, tell me if I'm on, I can see I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Do it turn you on, shorty, tell me if I'm on, I can see I got delicious taste I got delicious taste You need a woman's touch in your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So for money with grace I touch your soul when you hear me say Boy, let me be a woman Let me be a woman Uma, 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 uma Eu não vou ter pena desse rap Movimentar, 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 movimentar Te amo, teu furo, malvatão Parece que eu fosse com talento, show, fecante, você percebendo Bate, matrota, essa puta safada, pequeno, jatada de leite na cara Vem, 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 vem A cara de tralha que ela gosta Malvatão Bote na régua por o debaço Vem, princesa Passei de nave, brisou no pote Gamou na minha bala, love De fleck peitada, luz Vai, mano, Andrei